É, eu sei que com o React Native prometeram que você não precisaria sujar suas mãos com a parte nativa, mas não é bem assim. Em alguns momentos você vai precisar escrever código nativo, mas eu digo que, mais importante até do que isso, em primeiro lugar, você precisa ficar confortável com a ferramenta de desenvolvimento nativo. Então, para Android, a casa do desenvolvimento de Android é o Android Studio. Se você trabalha com o React Native, a maior parte do tempo você vai gastar escrevendo código JavaScript, TypeScript, lá no VS Code. Mas em alguns momentos você vai precisar vir para o Android Studio e é importante que você saiba, que você conheça, que você consiga navegar e utilizar os recursos dessa ferramenta. Então, por exemplo, criar um emulador para buildar o seu app. Buildar o seu app do Android Studio, porque vai ser melhor, vai ser mais fácil de você ver os logs e identificar um possível crash. Fazer a depuração, ou seja, o debugger, colocar breakpoints em códigos nativos. Seja um código nativo seu com o código nativo de Malib que você está utilizando. Ver os logs do que está acontecendo no seu dispositivo. Ver a performance de memória, de CPU que o seu aplicativo está gastando. Tudo isso você vai fazer através do Android Studio. Então, se você tem pouca familiaridade, tem medo, não sabe navegar direito, esse vídeo aqui é para você. Esse vídeo é uma masterclass para desenvolvedores a React Native, ou de outras plataformas, talvez Flutter, que queiram conhecer um pouco mais do Android Studio. Ali, coisa do dia a dia, que você vai precisar como desenvolvedor que utiliza um framework híbrido, como o React Native ou Flutter. E o básico, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a abrir o nosso projeto React Native dentro do Android Studio. Então, quando ele abrir a primeira vez, vai abrir essa janelinha para você, para você selecionar o seu projeto. Então, você vai lá no seu projeto, eu vou selecionar o projeto do curso, o Noble App, tá bom? E dentro do seu aplicativo React Native, você tem a sua pasta nativa Android EOS. Você vai clicar na sua pasta Android e você vai clicar em abrir. É isso. Então, você vai navegar até a pasta do seu aplicativo, vai clicar na pasta Android e vai clicar para abrir, tá bom? Meu Android Studio pode estar um pouquinho diferente do seu, tá? Mas a gente já vai ver algumas coisas, tá? Então, não se preocupem. O mais importante é lembrar que a primeira vez que você abrir, ele vai demorar um pouquinho para carregar. Aqui vai aparecer um load, enfim, dizendo que está carregando. E algo bastante importante é com relação ao tipo de visualização que você tem. Então, tem como você visualizar o seu projeto de diversas estruturas diferentes, digamos assim. Tem essa Project, tem essa Package. Tem diversas formas de você visualizar. Na maioria dos casos, tá? Quase sempre você vai querer visualizar nessa seleção aqui Android, tá bom? Então, se não tiver essa seleção Android aqui para você, você vai e seleciona. Porque é nela que a gente vai fazer o que a gente precisa fazer, tá bom? E algo bem interessante já de cara, quando a gente abre o projeto, é um pouco a diferença, né? Na estrutura de pastas. Então, diferente de quando a gente está abrindo o projeto na parte nativa, onde a gente, quer dizer, perdão, no VS Code, onde a gente vai ver toda a estrutura do nosso projeto, com mais pastas comuns, né? No Android Studio, eu consigo ter, por exemplo, uma visualização das minhas dependências, tá? Então, das bibliotecas que eu tenho instaladas e que tem código nativo. Então, se eu vir, por exemplo, no meu package de zone, eu tenho a minha lib de câmera, né? A camera row, que também tem código nativo. Eu tenho a mmkv, que é a de storage, que a gente está utilizando dentro do projeto. Então, fica listado. Então, eu já consigo ter uma visão geral também das minhas dependências nativas do meu projeto. E algo que é muito importante da gente entender, que não está diretamente relacionado ao Android Studio, né? Mas faz parte, enfim, do ecossistema do Android. São esses arquivos, né? O build.griddle. Então, se você estiver, se você está usando, enfim, o VS Code, provavelmente você já abriu esse arquivo para mexer em algumas coisinhas aqui de configuração, seja para configurar a sua chave para assinar o aplicativo, seja para adicionar alguma dependência, tá bom? Geralmente a gente utiliza esse do app, tá? Não da raiz do projeto. Mas quando você vir aqui no seu Android Studio, nessa visualização, vai estar um pouquinho diferente, tá? Você não vai achar esse arquivo dentro da pasta app. Você vai achar dentro dessa aba, Griddle Scripts, tá? Então, você vai ver os scripts. Você vai ver todas as Libs, as dependências nativas que você tem. Ele tem esse arquivo chamado build.griddle. E o seu, né? Do seu módulo, né? Que o seu módulo, basicamente, é o seu aplicativo. Ele vai estar aqui. Então, você pode... Deixa eu fechar. Esse aqui, basicamente, a gente não usa. Ele é o da raiz, digamos assim, do projeto, né? E cada build.griddle que você está vendo é como se fosse um módulo, um pequeno pacote, tá? Desse projeto. Então, o seu app em si, ele também é um pacote desse projeto. Por isso que a gente mexe mais nesse build.griddle. Então, se você quiser abrir esse arquivo, você vai ter que ver aqui nessa aba do Griddle Scripts. Então, só para a gente ter um contexto um pouco melhor, falando rapidamente do Griddle. O Griddle, ele é basicamente uma ferramenta para automatização de build. Obviamente, o Griddle, ele ficou muito famoso porque ele é utilizado no Android, tá bom? Mas ele pode ser utilizado para muitos outros propósitos também. Eu, particularmente, nunca utilizei em outro projeto, mas eu sei que ele é utilizado para outros propósitos também. Então, dentro do contexto de Android, quando a gente fala de build, a gente vai estar sempre falando do Griddle, tá? Então, eu vou deixar o link aqui, se você quiser entender um pouquinho melhor do que é o Griddle. Mas, basicamente, é assim que ele se define. É um projeto para automação de build, tá bom? E dentro do contexto do Android, o Griddle, ele é a ferramenta que vai ajudar a gente a fazer o build. E esse build nada mais é do que a gente pegar todos os resources, né? Que a gente chama, seja desde as nossas imagens, do nosso ícone, as libs, né? Esses pacotinhos, né? Que a gente tem de cada uma das dependências que a gente tem. Pegar tudo isso, né? Compilar de uma forma que esteja organizada, digamos assim. A gente vai organizar, a gente vai dizer qual é a versão do nosso aplicativo, a gente vai dizer qual ferramenta exatamente ele vai utilizar para fazer o build. Tudo isso vai virar, lá no final do seu projeto, a sua APK, o seu Android App Bundle, né? Que é aquele AAB. Para quem não sabe, a APK e esse AAB são os arquivos que a gente envia para a loja. Então, dentro do contexto do Android, o Griddle, né? É a ferramenta que vai automatizar esse build do seu aplicativo para transformar nesse pacote que você vai instalar no seu dispositivo. Então, sempre quando a gente estiver falando alguma coisa de configuração de build dentro do Android, a gente vai estar falando de Griddle e estar falando desse arquivo aqui, mais especificamente o build.griddle, que está dentro da sua pasta app. Então, só a título de comparação, você provavelmente já rodou esse comando, foi lá para a sua pasta Android, quando você estava utilizando o seu projeto, você deu um griddle.w.assembly.release, que é o comando para você montar a sua APK de release, tá bom? Então, o Griddle, ele também é uma ferramenta de linha de comando, e é por isso que a gente consegue rodar esses comandos, porque ele está dentro da nossa pasta Android, tá bom? Deixa eu cancelar porque eu não quero fazer o build agora. Mas, você tem acesso a esses recursos do Griddle também dentro do Android Studio. Então, se você quiser, por exemplo, buildar uma APK, você pode vir no seu menu, você vai clicar em Build, você vai clicar em Build Bundle ou APK, e você vai clicar aqui em Build APK, tá bom? Então, a mesma coisa, por baixo dos panos, o Android Studio, ele está utilizando o Griddle, assim como você utilizou, na linha de comando. E você vai ver que vai aparecer uma aba aqui embaixo, chamada Build, onde você vai poder acompanhar o processo de compilação e de build com uma riqueza de detalhes muito maior do que você acompanha no seu terminal, tá bom? Vou cancelar porque depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses logs, tá bom? Mas, só a título de comparação, né? Por exemplo, algo muito comum também que a gente faz, né? Outro comando, quando a gente tem alguns problemas no nosso Android, né? A gente roda o griddle.clean, que é, basicamente, pra limpar aqui a nossa pasta. Então, tá vendo que eu tenho essa pasta Build, ó? Que ela tá até com uma opacidade mais baixa, porque a gente não compila. Então, quando você roda esse comando griddle.clean, basicamente, o que ele faz é limpar esse Build, remover esse Build atual, pra que você possa rodar um novo. Mas, você pode vir aqui no seu Android Studio, mais uma vez, na aba Build, e você tem aqui, ó, Clean Project. Então, você clica aqui em Clean Project, e, mais uma vez, você vai conseguir ver o seu log do Clean, e a gente vai ver que essa pasta, ela vai sumir. Deixa ele dar uma limpada. Então, repara que eu consigo ver com um pouco mais de detalhes algumas coisas que estão acontecendo. Aí, se eu vir pra cá, ó, tá vendo? Essa pastinha sumiu. Então, a mesma coisa quando você roda o Clean, seja usando a linha de comando, ou utilizando as ferramentas, né? O menu do Android Studio. E o último pedaço de informação sobre essa parte do griddle, que eu acho relevante pra vocês entenderem, é um pouco de quando você tá fazendo alguma alteração, ou seja, por exemplo, adicionando uma nova biblioteca, alterando alguma coisa relacionada, por exemplo, à compilação, né? Eu vou alterar, por exemplo, ah, quero qual API eu tô utilizando pra compilar, tá? Então, se eu mudar, por exemplo, sei lá, vou mudar aqui pra 32, né? Você vai ver que o Android Studio, ele vai me aparecer essa aba aqui, ó, Sync Now, pra eu poder sincronizar. O que que esse sincronizar, ele quer dizer, tá? Vou voltar pra cá. Ou se, por exemplo, alterei alguma dependência. Basicamente é o seguinte, o arquivo, né? Os arquivos de build.griddle é o que o Android Studio utiliza pra poder ter as ferramentas, as dependências, fazer o download das dependências e tudo certinho pra você fazer o build. Então, se você alterar alguma coisa nesse arquivo, você tem que sincronizar novamente. Então, vai aparecer essa abinha pra você, ou você pode vir aqui, ó, clicar aqui, ó, tá vendo? Sync Projects with Griddle Files. Você vai clicar e o Android Studio vai carregar de olhar esses arquivos novamente pra ter tudo atualizado, tá? Baixar o que tem que baixar e configurar o que tem que configurar. Outra opção também, além, né, desse menu, você também pode vir aqui no seu file e vir aqui também, ó. Tem essa opção também dentro do file, Sync Projects with Griddle File. Tá desabilitada porque tá rodando, né, o comando agora. Então, vocês podem até ver, ó, tá fazendo alguns downloads aqui, né? Baixando algumas coisinhas. Então, geralmente, às vezes, quando a gente tem alguma atualização, por exemplo, isso é muito comum, né? É um caso muito comum quando você atualiza alguma lib, alguma dependência, e você tenta rodar o projeto de novo e acaba quebrando, mesmo você buildando de novo, porque debaixo dos panos o Android Studio tá utilizando o cache do outro build. Então, começa até umas confusões. Então, às vezes, você dá um clean, às vezes, você dá um sync com o Griddle, né? Geralmente, o sync, ele é bem mais rápido. Então, também, uma dica importante aí pra vocês. E chegou na parte, numa das partes mais divertidas da nossa aula, que é a gente aprender a rodar o nosso aplicativo. E pra gente aprender a rodar o nosso aplicativo, a gente precisa ter, primeiro, um dispositivo, um emulador, onde a gente vai rodar, tá bom? Então, a gente pode vir aqui, ó, aqui em cima, no menu, no canto superior direito, tem o que a gente chama de Device Manage, tá bom? Então, o Device Manage, ele é onde vai ter informações sobre o meu dispositivo, né, sobre os meus dispositivos. Então, eu já tenho um criado, mas, se você não tiver, você pode vir aqui em Create e selecionar, por exemplo, se você estiver testando, sei lá, seja num tablet ou numa TV também, tá? Então, tem emuladores pra televisão. Então, você vai selecionar o seu dispositivo. Lembrando que tem alguns, ó, tá vendo que tem essa marquinha da Play Store? Tem algumas coisas que você vai testar no seu aplicativo que vai precisar dessa conexão com a Play Store. Se eu não me engano, a Inapurchase, por exemplo, é uma funcionalidade e talvez algumas outras, tá? Não lembro agora. Mas aí, quando você estiver testando, vai ter um requirement lá. Porque, por exemplo, o Inapurchase, ele precisa conectar com a Play Store. Então, se o seu dispositivo, ele não tiver essa conexão com esse recurso, você não vai conseguir testar, tá bom? Então, mas na maioria dos casos, tá? Qualquer um deles aqui vai servir. Isso não só pra algumas features específicas. Então, eu vou selecionar um dispositivo qualquer. Vou selecionar o Pixel 6 Pro. Next. E ele vai pedir pra você, né, qual a sua API, né, do sistema que você quer instalar. Isso, basicamente, vai dizer qual é a versão do Android, tá? Então, eu já tenho... Eu tenho a R aqui. Não tô na 30. Tá instalado. Posso baixar, de repente, algumas outras. E isso também tá relacionado com quando você estiver fazendo a configuração. Por exemplo, na documentação do React Native, na mais recente, na 7.3. Ele te pede pra você instalar a SDK mais recente, que é a 34. Que é justamente que vai ser utilizado, né? A imagem que vai ser utilizada, por exemplo, a API 34. Ah, você pode baixar aqui. Eu vou selecionar essa. Eu já tenho um dispositivo, tá? Mas, enfim, só pra vocês verem aqui. Então, você vai clicar em Next. Você pode selecionar Startup Operation. Mas o mais importante aqui pra vocês, nessa parte, eu diria que é essa parte aqui, ó, de Abulated Performance. Então, se você tiver a possibilidade de deixar só o Hardware, vai ser bem melhor, porque o seu monitor, ele vai rodar bem mais rápido, tá? Que ele vai utilizar, basicamente, a placa gráfica do seu computador pra rodar o seu Android, tá? Mas se você não tiver essa capacidade, ele meio que vai simular ali por software. Então, é um pouco mais lento. E aqui nas configurações avançadas, você consegue configurar, por exemplo, RAM, consegue configurar quanto de espaço vai ter no seu dispositivo. Então, você pode ir brincando com esses valores, tá? Eu não vou clicar... Opa! Eu não vou criar um, porque eu já tenho. Então, eu vou rodar esse aqui que eu já tenho. Então, você criou o seu emulador. Você pode vir aqui e apertar o Play. Mas antes de apertar o Play, eu vou mostrar algo interessante pra vocês. Se você vir aqui no seu menu Android, você pode vir aqui em Settings, tá bom? A abulha já tá até selecionada, mas você pode vir aqui na aba Tools. Dentro da aba Tools, você tem o emulator ou você pode vir aqui e pesquisar também. Vai funcionar. Tem esse check aqui, ó. Load in a Tool Window. Então, quando isso aqui tá marcado, ele vai rodar o seu emulador dentro do Android Studio, tá? Aqui dentro. Se você desmarcar, ele vai rodar fora numa janela separada. Dependendo do que você estiver fazendo, pode ser que uma visão seja mais interessante do que a outra. Então, se você não estiver utilizando o Android Studio, você pode deixar, enfim, marcado. Ah, só quero rodar o meu emulador, fechar o Android Studio, enfim. Eu vou clicar aqui em OK. Eu vou dar o play. Ele tá rodando, ó. Vai começar a rodar o meu dispositivo em uma janela separada. Então, eu posso vir aqui. Posso fechar o meu Android Studio. Vou fechar o meu Android Studio. Ah, e meu emulador vai continuar rodando, tá? Bastante útil quando a gente tá utilizando React Native ou algum outro framework. A gente não quer utilizar o Android Studio. Mas, como vocês vão ver nos próximos exemplos que eu vou dar, às vezes, tá? É muito interessante a gente rodar dentro do Android Studio. A gente tem tudo ali, enfim, conectado, tá bom? Então, só uma dica aí pra vocês também antes de rodar o emulador. Ver onde é que você quer rodar aqui fora ou dentro do Android Studio. Bom, abri meu projeto novamente. Então, eu vou rodar, passar a rodar o meu emulador dentro do Android Studio, tá bom? porque eu quero ter minha visão aqui numa aba, numa única aba, tá? Então, eu vou clicar em Play. Deixa eu dar o Play. Ele vai passar a rodar o meu dispositivo aqui dentro. Então, mesma coisa, só que agora eu tô com o dispositivo aqui dentro, tá? Eu tenho alguns comandos também de rotacionar. Enfim, né? Os mesmos botões nativos que você tem pra você acessar. Acessar e brincar aqui com o seu dispositivo. Tem aqui também, ó, pra você tirar screenshot, gravar a tela, mais algumas opções aqui, ó. Ah, se você clicar nesses dois, três pontinhos, vai trazer as outras abas aqui pra você, ó. Também interessante, ó. Pra você brincar com a localização, bateria, microfone, enfim, configurações que você pode fazer no seu dispositivo. E agora, né, que já temos o nosso dispositivo, você pode vir aqui e dar o Play, ó. Lembrando que se você tiver mais de um dispositivo conectado, vai aparecer. Se você tiver, por exemplo, o seu dispositivo físico também vai aparecer nesse menu. Nesse caso, tô selecionando o meu emulador e eu vou dar um Play e mais uma vez vai abrir, vai aparecer pra gente a nossa aba Build, tá bom? Ou seja, está construindo o nosso aplicativo. E vocês vão ver que é uma experiência bem mais rica do que se eu estivesse fazendo o Build dentro do VS Code. Porque eu não tenho todos esses recursos do Android, especialmente, mais uma vez, especialmente se você tiver tendo algum problema no seu Build, tá bom? Então, o log vai aparecer aqui de uma forma mais simples, tá? Você pode ver algumas linhas vermelhas aqui. Isso não quer dizer que seu app tá caixando. Isso não quer dizer... São só algumas formas de apresentar o log, né? Como tem o Warn e algumas outras coisas. Mas vocês vão ver os checks verdinhos aqui. O nosso Build tá rodando. Vamos esperar ele terminar aqui. E terminou o nosso Build. O nosso Build aí terminou com sucesso. Tá vendo? Build success, 1 minuto e 14 segundos. Mas o nosso aplicativo parece que deu algum erro, tá? Não é nada demais. A única coisa que deu foi enable to load script. Make sure you are either running Metro or that you are bundled blá 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 esse package. O que tá acontecendo aqui? Eu buildei o meu projeto então o Android Studio ele tá buildando a parte nativa mas eu não comecei o meu bundle o meu famoso yarn start porque quando eu rodo o meu comando yarn deixa eu voltar pra cá quando eu rodo o meu comando yarn Android esse comando em si ele não vai fazer só o build ele já vai dar o meu start no meu bundle pra mim, tá? Então se você estiver rodando no Android Studio você vai ter que vir aqui de forma separada e dar o seu yarn start, tá bom? Aí eu vou dar um reload e pode ser que eu continue com esse erro, tá? Isso é muito comum principalmente quando a gente for rodar a primeira vez e cannot connect to the development service ou seja o seu dispositivo ele não tá achando ele tá tentando conectar com o nosso bundle a gente sabe que o nosso bundle ele tá aberto mas ele não tá conseguindo conectar e se você parar pra ler o log por isso eu sempre recomendo vocês leiam, tá? Leiam os logs deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra gente conseguir ler ele até te dá uma dica de que você pode rodar né? Se você estiver utilizando um dispositivo físico blá 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 ou na mesma máquina tentar rodar esse comando adb reverse tcp blá 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 basicamente o que isso quer dizer o nosso bundle ele tá rodando na nossa porta 8081 a nossa porta do nosso computador só que o nosso emulador ele ainda não consegue acessar essa porta então eu vou vir no meu terminal eu posso até por exemplo utilizar o meu terminal deixa eu abrir aqui novamente eu posso utilizar o meu terminal do Android Studio tá bom? e eu vou rodar esse comando adb reverse TCP 8081 TCP 8081 o que que eu tô fazendo? eu tô basicamente nesse adb é o que a gente chama de Android Debug Bridge ou seja é uma linha de comando basicamente que a gente tem pra gente poder interagir digamos assim com o nosso emulador e configurar algumas coisas relacionadas ao nosso processo aqui de debug então quando a gente roda esse comando a gente tá fazendo o seguinte olha emulador a sua porta 8081 ela vai conectar com a porta 8081 da minha máquina então eu vou rodar esse comando então deu tudo certo aqui vou colocar pra rodar novamente e beleza olha só agora tá carregando o nosso mano porque o meu emulador ele consegue enxergar né a porta 81 dele está conectada com a porta 8081 da minha máquina e beleza ó a gente tem já o nosso app rodando bonitinho e a gente consegue já mexer e interagir ó tá bem legal tá bem legal esse onboard aqui do nosso Nobo App então clicar aqui em começar me levou aqui pra minha tela de login mais uma mais uma dica sobre emulador que pode ser útil pra vocês se o seu emulador por algum motivo ele estiver muito lento ou você não tá ele tá travando não sei tá algum comportamento estranho né o que que a gente faz geralmente quando é um programador né dica master de engenheiro de software putz cara tem alguma coisa estranha acontecendo aqui não sei o que que é a gente reinicia a máquina reesce o programa então no emulador você consegue vir aqui nos seus três pontinhos e dar esse wipe data que basicamente ele vai resetar o seu emulador como se ele tivesse novo então você não precisa basicamente remover o emulador criar um novo só vem aqui o wipe data e ele vai resetar como se ele tivesse zero e uma ferramenta super interessante pra gente é o que a gente chama de logcat o logcat basicamente ele vai trazer informações logs do que que tá acontecendo dentro do nosso dispositivo tá bom então é bem legal também pra você pegar algumas coisas que possam estar acontecendo alguns erros né então eu vou fazer o seguinte eu vou logar aqui dentro do meu aplicativo eu tenho esse usuário chamado mariajulia copstack.com botar a senha super secreta dela eu vou fazer o login e eu consigo ver né algumas coisas que estão acontecendo aqui acontecendo muita coisa não só com relação ao meu aplicativo né vocês podem ver o bundle do meu aplicativo eu já tava com esse filtro aqui mas basicamente tá vendo eu tirei o filtro então tudo que você tá fazendo no seu dispositivo tá isso não é um log só do seu aplicativo é um log do dispositivo que você tá rodando então se eu abrir outro aplicativo por exemplo né se eu abrir aqui a galeria olha quanta coisa tá vendo rodando aqui por baixo então é um um recurso muito potente e muito importante também tem uma documentação que eu vou deixar aqui linkada pra vocês falando um pouco mais desses logs né os tipos de log mas algo legal da gente mostrar aqui é justamente esse filtro tá então você por exemplo pode pegar o bundle do seu aplicativo no caso meu é com.nobleapp que ele vai filtrar mostrar só os logs tá você pode colocar também você pode adicionar também acho que você pode adicionar mais aqui eu sei que tem como você trocar também se você tiver outro dispositivo você consegue trocar deixa eu voltar lá pro nosso aplicativo ó voltei pro meu aplicativo então conforme eu for mexendo né algumas interações vai ter alguns logs aqui deixa eu abrir por exemplo o meu a minha funcionalidade de câmera eu vou clicar aqui em permitir na verdade isso aqui é o de galeria né tem a minha funcionalidade de câmera também enquanto eu estiver utilizando beleza tá abrindo aqui ó tá os logs aqui ó tá vendo ó success update camera section configurator is active ou seja tá me dando os logs aqui né que meu aplicativo ele tá utilizando a minha câmera então essa é uma ferramenta muito legal também que também pode ajudar a identificar possíveis problemas erros ou performance talvez também do seu aplicativo a outra feature também do Android Studio que talvez pode ser útil pra vocês dei só uma mudada aqui no meu layout deixa eu pegar aqui novamente é o que a gente chama de layout inspector tá você consegue também se você não tiver uma certeza onde é que tá como por exemplo eu não sei onde é que tá o meu layout inspector você pode vir aqui ó no help ele vai te dizer tá então no meu tools layout inspector esse help é bem legal tá vou vir aqui no tools layout inspector ele vai abrir esse inspecionador deixa eu só mover ele pra um outro lado deixa eu mover deixa eu mover ele pra minha aqui beleza tá a gente consegue ver um pouco melhor vou dar um zoom tá e eu consigo ver os meus componentes nativos tá bom então por exemplo eu tenho um componente de text né react text view esse card aqui ó react image view então isso também é bem interessante pode ser interessante em alguns momentos quando você estiver divulgando a parte nativa aí repara que ele mostra até algumas coisas que estão fora da tela tá porque lembrando que isso aqui é uma scroll view né conforme a gente vai scrollando ele vai atualizando aqui pra gente ó e a gente consegue ver esses componentes nativos tá bem interessante também aí pode ser útil né principalmente em depuração de layout outra parte importante também que eu acho interessante mostrar pra vocês que pode ser útil é a parte de depuração ou seja de debug então se antes a gente apertou o play para o play a gente pode vir aqui e apertar o nosso debug app tá bom esse debug app ele já vai dar pra gente uma visão parecida tá bom então tá rodando aqui o meu build mas algo que eu queria mostrar pra vocês enquanto tá mudando é o seguinte vou pegar o exemplo de uma biblioteca nativa que a gente tá utilizando que é a react-native camera row pra pegar as fotos né da minha do rolo da câmera e essa lib camera row gets photos ela por debaixo dos panos ela vai chamar alguma parte nativa então a gente pode vir até no nosso projeto deixa eu vir aqui no nosso projeto deixa eu puxar minha aba pra cá de novo e eu vou vir aqui na minha react-native camera row a minha lib tá bom aí eu posso vir aqui em java eu vou pegar aqui o meu package esses packs é só a interface tá eu posso vir aqui nesse primeiro que eu tenho que eu tenho esse arquivo package e eu tenho esse arquivo módulo também tá então se você já trabalhou com bridge né conexão nativa criar módulos nativos você já deve estar acostumado com essa arquitetura mas basicamente toda vez que você for criar um código nativo pra react-native você vai ter esses dois arquivos tá esse package se eu não me engano ele é basicamente a definição tá da minha interface talvez tem algumas outras coisas aqui que eu não tô lembrando agora o nosso código em si que tá rodando ele vai estar nesse módulo como por exemplo é o caso do nosso getPhotos tá bom então você consegue ver o código nativo seja de uma lib de terceiro ou da sua lib tá bom e como a gente tá em processo de debug a gente consegue utilizar o que a gente chama de breakpoints adicionar alguns pontos onde quando esse método for chamado por exemplo o nosso getPhotos o nosso código ele vai parar aqui então repara que eu tô chamando esse getPhotos com esse parâmetro first e esse after que é o cursor que pode ser até undefined então esse método é chamado quando a gente abre a nossa galeria e repara que até parou o meu tá dando aqui no load meu código congelou por quê? porque ele parou justamente aonde eu botei o meu breakpoint e eu consigo ver do lado nativo do meu código o parâmetro que eu passei então por exemplo a gente passou o 12 e o nosso after ainda não tá aqui mas eu posso dar o step over ele vai pra próxima linha o meu after ele tá nulo porque o primeiro parâmetro provavelmente é o primeiro parâmetro é undefined então ele vai chegar aqui como nulo então também se você estiver utilizando algum código nativo alguma coisa desse sentido você pode utilizar eu vou dar não eu vou dar o resume a programa aqui pra ele continuar rodando e rodou aí por exemplo se eu fazer o scroll que é onde ele vai chamar novamente o meu arquivo a minha função de getPhotos tá vendo né o first aqui o 12 ele já adicionou o parâmetro o after então isso aqui também pode ser útil pra vocês em algum momento se vocês estiverem utilizando deixa eu tirar esse breakpoint e vou dar o play então uma ótima ferramenta aí também pra depuração de código nativo seja seu ou seja de uma lib de terceiro pra finalizar por último mas não menos importante já tá escuro aqui né já anoiteceu aqui em Melbourne não tô com a melhor iluminação de todos mas só pra mostrar aqui mais pra vocês outra ferramenta interessante essa ferramenta de profiler tá bom basicamente o profiler é uma forma que a gente tem de identificar possíveis questões de performance do nosso aplicativo então eu posso clicar aqui ó em mais e eu vou adicionar o meu device né google pix blá 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 order the bug session e tem várias coisas rodando tem vários processos rodando dentro do meu dispositivo mas o que eu tô interessado é uma noble app então eu vou clicar aqui em noble app e ele vai começar a traquear algumas informações por exemplo uso de CPU uso de memória uso de energia então repara que conforme eu for mexendo no meu aplicativo e eu vou pedindo mais recursos por exemplo vou clicar aqui na câmera você vê que vai ter uns picos aqui de performance ele vai identificar touch events isso aqui também pode te ajudar alguma coisa apertei aqui ó no botão pra tirar uma foto também então ele tá identificando e eu posso dar um stop vou dar um stop e ele parou e eu posso analisar essa sessão aí você pode estar se perguntando beleza Lucas mas como é que eu analiso essa sessão bom isso aqui provavelmente provavelmente não isso aqui vai ficar eu vou ficar devendo pra vocês vai ficar um tema pra outro vídeo esse é um assunto complexo que eu particularmente ainda tô estudando um pouco mais essa parte de profiler de como eu consigo fazer essa leitura pra parte nativa mas o que eu recomendo pra vocês é darem uma olhada nesse guia aqui ó deixa eu voltar lá pro início que é o The Ultimate Guide to React Native Optimization da Callstack então se você trabalha com React Native você provavelmente já ouviu falar da Callstack e eles tem uma parte aqui ó How to Profile Android onde você eles vão justamente ó te recomendar utilizar essa ferramenta nativa por exemplo desabilitar né o Dev Mode também pra você ter algo mais próximo do real usar um dispositivo real falando um pouco mais como é que você consegue fazer esse track aqui é esse é algo que eu quero explorar um pouco mais ainda nesse lado nativo que eu também sinceramente não tenho muito conhecimento mas eu deixo aí a referência pra se vocês quiserem explorar um pouco mais e por esse vídeo é isso essa é a nossa aula espero que vocês tenham aproveitado espero que tenha trazido muito conhecimento aí pra vocês do dia a dia com certeza são diversas ferramentas técnicas insights que eu fui pegando ao longo da minha carreira e que será muito útil aí pra vocês tá bom se você gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever no canal não se esquece de curtir deixa aí o seu comentário também se você quiser mais vídeos sobre Android enfim deixa sua sugestão aí nos comentários ajuda a gente a crescer por esse vídeo é isso valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau